G2A.com, jogos baratos para o menino e para a menina, segue o link na descrição. Como é que é amigos? Aqui quem fala é o Dr. Master e hoje vamos ter uma livezinha bem diferente. Este é um vídeo de aviso para avisar que vamos estar no CSGO Bubble a fazer umas apostas. Seja em Flipcoin, seja em Jackpot, vamos lá tentar sacar umas skins de CSGO. Já tinha aqui algumas para apostar pessoal, tinha uma listinha, mais ou menos, sei lá, 50 skins, vou mencionar assim, para apostar aqui no Bubble. Vamos aqui fazer uns Jackpot, tentar, por que não sacar uma faca? Eu não tenho uma faca para meter, mas quero sacar uma. Posso ter azar, posso ter sorte. E vocês podem também entrar pessoal, usem o chat para estarmos aqui também a falar na live. Vocês se logarem pela Steam, tem aqui o chatzinho mais alto, pode estar ali nos comentários, mas também vou ler os outros comentários. E os amigos sabem que aqui o Dr. Master perdeu a gráfica, a gráfica ardeu mesmo, foi para a garantia e neste momento não tem gráfica. Eu estou apenas a jogar com o on-board do processador e talvez, sem promessas, vá tentar fazer um casalzinho com os amigos. O que é que vocês acham? Porque assim, jogar normalmente, já testei, dá para jogar com os gráficos mais baixos, mas dá para jogar na boa. Live, pá, testamos depois, mas hoje vamos lá tentar cumprir um objectivo que é sacar uma faca no CSGO Bubble. E também temos uma cena bacana, que eu ainda não experimentei e quero experimentar com os amigos. Mais ou menos usando este chat, vocês podem dizer, Ei, Master, não sei quantas, vá lá, Master, joga comigo aqui no flip e eu entro aqui, por exemplo, do join num de vocês que esteja livre e tentar sacar algumas cenas. Também façam boas apostas, senão não sou só eu a meter dinheiro, pois não. E, pá, já agora, só para esta parte, é inútil para a maioria, mas para quem não sabe o jackpot é, vocês metem x skins com x valor e isso vai-vos dar uma porcentagem. Passado uns minutos, ou quanto mais skins, quanto mais gente a jogar, mais rápido isto vai acabar. Vocês podem então ganhar o pot. Pá, vou esperar aqui uns segundos para vocês verem este exemplo de pot. Por exemplo, temos ali o vaco com 29% de hipóteses, que meteu 2 itens no valor de 1,40€. Vejam ali os valores, pessoal. Isso ajuda também a ver a hipótese de cada um. Mas, por exemplo, o Jacob só meteu 64 cêntimos. Tem 16% de hipóteses, bem pouco. Mas pode ganhar, estão a ver? As hipóteses é só o número de vezes que vocês vão aparecer aqui em baixo. Mas, na verdade, é que qualquer um pode ganhar. Olha, entrou mais um. Olha aqui, olha aqui. E... Ganhou o Jacob! Viram-se? Com pouca hipótese, o Jacob ganhou. Por isso, qualquer um pode ganhar. Olha, melhor exemplo eu não podia ter para este vídeo de aviso. E agora? A hora é 8h30 Portugal. Depois de jantar, 8h30 Portugal, 4h30 no Brasil. Venham, apareçam. Vamos estar aqui também a falar. Só vai ser uma live, vocês fazem perguntas. O gajo está aqui a falar, a curtir assim um bom momento com os inscritos. Por isso, não percam, apareçam. Já tivemos também um vídeo de Hellifood. Passem lá, fiquem bem. Até já!